Folha TV, apoio Plainge. Falar em Natal agora parece cedo, né? É, mas faltam menos de dois meses. E de olho nas vendas de fim de ano, começam as contratações, principalmente no comércio. Empregos temporários e que podem, sim, se tornar efetivos. Para quem procura um emprego, seja temporário ou efetivo, essa é a época ideal, principalmente para o comércio e a indústria. É agora que começam as contratações de fim de ano. E não é pouca coisa não. 159 mil vagas em todo o país. Crescimento de 1,3% em relação a 2012. O mesmo levantamento apontou que cerca de 19 mil, 11,9%, devem ser efetivados. E ainda que no Paraná, devem ser abertas 12 mil vagas para temporários. Segundo o estudo no comércio, 55% dos contratados devem ser do sexo masculino, contra 45% do feminino. A maioria, 65%, deve ter de 18 a 39 anos. Já na indústria, 70% das vagas devem ser ocupadas por homens. Em Londrina, a Associação Comercial e Industrial estima que serão criadas 3 mil vagas temporárias. A maior parte, 70% no comércio. Para quem busca uma dessas vagas, é bom saber que as contratações começam agora, no início de novembro. A gente conta com essa moçada nova que vai entrar no varejo, vai ser pessoal, trazer uma nova maneira de ver, né, sei lá, algumas coisas novas que quem não está acostumado vai ter que também mudar um pouquinho a questão de varejo, como lidar com essa moçada nova. Para quem pensa em depois passar de temporário a efetivo, a boa notícia é que de 10 a 15% desses funcionários acabam contratados depois. A gente tem um histórico estatístico que perto de 15% disso se efetivam. E é a chance que o varejo, que o comércio tem de reciclar o seu pessoal, colocar gente nova, experimentar gente nova. E também é uma chance muito forte para esse pessoal, que está se inserindo no mercado, ter uma alternativa, entender o que é o varejo, se preparar, essas coisas todas. Vale lembrar que o trabalhador, apesar de temporário, tem praticamente os mesmos direitos de um trabalhador efetivo. Ou seja, jornada diária de 8 horas, 44 semanais, piso da categoria, recolhimento de previdência social, FGTS e depois o valor proporcional de 13º e férias. A única diferença é que ele não tem direito a multa de 40% sobre o FGTS e nem aviso prévio. A Vantajosa é uma das lojas que se preparam para reforçar a equipe para as vendas de fim de ano. O quadro de funcionários deve passar de 70 para 100. Precisa esse reforço extra, senão fica a cliente sem atender. Ao mesmo tempo em que tanta gente está em busca de emprego, o gerente conta que está difícil conseguir vendedores. É muito difícil porque hoje em dia o vendedor vem sem experiência nenhuma para o mercado. Aqueles vendedores que tinham sombrando no mercado não existem mais, só sem a experiência. E sim, em dias normais a loja fica assim, cheia. A expectativa para o fim do ano é ainda mais animadora. E para quem busca um algo a mais, o gerente confirma. Os temporários têm grandes chances de serem efetivados. Tem que ser uma pessoa que tenha o ponto de vista de vender, ser objetivo nas vendas e ter força de vontade e correr atrás do ideal dele. Olha, a vaga efetiva vai depender da pessoa. Porque se ele vem trabalhar em nossa empresa e ele for uma pessoa que tem força de vontade, se ele tem um ótimo desempenho, 99% ele vai ficar. Exemplos não faltam. A Regiane vai completar um ano de carteira assinada na loja. Começou como temporária no fim de 2012. Acabou o contrato e ela ficou. A pessoa tem que ter muita força de vontade, né? Gostar do que faz, ter amor no que faz e vem para lutar. Feliz no emprego, ela aconselha quem quer seguir o mesmo caminho. Tem que se dedicar, porque senão não consegue nada não. Aí, já vai fazer um ano aqui e aqui é bom trabalhar, né? É uma casa feliz aqui. A Maria Aparecida sempre trabalhou no comércio. Está há cerca de 20 anos na loja. Começou como temporária também. Para ela, o segredo é gostar do que se faz e se dedicar. Você entra como temporária, é uma oportunidade que te alcança, né? E você vai dando o seu melhor, o seu melhor e vai ficando, vai ficando e vai conquistando seus objetivos. São tantos anos de profissão que hoje a Maria Aparecida já consegue conhecer cada cliente que entra na loja. Você vai pegando aquela habilidade do dia a dia, você olha para o cliente, já sabe que número que ele usa, mais ou menos o que ele prefere, o que ele gosta. Você vai tendo essa ligação, né? Com o cliente. E mais, a Maria Aparecida se orgulha de ser vendedora. Conta que foi graças ao emprego que concretizou vários sonhos. No comércio eu conquistei minha casa própria, meu carro, meu filho vai casar, a gente está tendo condições de dar um suporte para ele também. Então o comércio sempre tem ajudado. Me ajudou, porque faz 30 anos quase que eu estou no comércio. Tchau, tchau.